Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 da Bélgica, a minha mãe morre bem a patrona a patrona a patrona, a mãe Francine a nossa coordenação, não é a todo mundo nós temos também de mulheres como a mãe Francine Guimbe a mulher a mulher a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe um grande obrigado a Steve, a Chris que é na prisa de viz da caméra, obrigado você sabe, a uma a uma agora, a resírection a resírection a resírection de um homem trabalhado por o pastor Alfa Lukao o pastor Alfa Lukao um ministro de l'éternel um ministro de Deus apelado durante muitas anos aqui na África do Sul evoluando a Tabernacle após Tabernacle ele começou seu ministério que se chama Alleluia Ministry International que é base na África do Sul a Santos e ele há outras branches partout ailleurs ele não é mais apresentado no mundo ecclésiastico como você sabe a situação went to virus como se diz em inglês a vídeo que se propaga ao travers o mundo entero o mundo francophone o mundo anglophone aqui na África do Sul eu declaro que eu digo eles têm a a une eles têm a a une para todas as news desde o dimanche o lundi mardi mercredi partout ele continua com a salada a banquete concernant a a résurrection a so-called la résurrection d'un homem que pretende être mort mas ele é revenu à la vida então o lundi a toujours branchado a 3W eu digo então o lundi é que a é e que continuem à la banquete avant que la banquete le S.I.B.C. la grande chaîne de télévision ici la chaîne nationale ici en Afrique du Sud nous avons balancé nos clips de la banquete tous os journalistes nos reporters nos surplacent Napolo Kwané e eu sou que est en un prétoré eu sou en Afrique du Sud en Johannesburg puisqu'il y a une église des Alibes église é boa que se a la banquete on cherche a atender le pastoral Faloukau il y a une église il y a un appel à la banquete et même sur le terrain de Saint-Anne il y a une église des Alibes et il y a une saine des Salamaki il y a une fidèle à la banquete l'église il y a une porte écoutez ceci alors comme il y a developing story nous continuons ne voulons pas répéter ce qui s'est passé alors pour le moment nous avons besoin de travailler branchés connectés au travers le monde entier tout ça il y a certaines personnes il y a certaines personnes dans le whatsapp dans le privé s'il vous plaît il y a des clips mon numéro est là dans vos petits écrans je vais vous envoyer le clip en question parce qu'apparemment dans le monde francophone il y a des comités qui ne sont pas les rumeurs alors je crois à mon petit frère le pasteur Kemalilo Kemalilo il y a un niveau à Kinshasa il y a un autre est-ce qu'il y a solo vraiment il y a aussi Alpha au niveau de Kinshasa Kemalilo c'est comment là-bas est-ce que c'est vrai ou c'est faux maintenant je vous dirai que c'est faux pourquoi les dimanche c'est le salami il semblerait que le corps devrait aller à Zimbabwe parce que il y a un autre des nationalités pour votre information alors la famille s'est jugée de passer par 100 ans puisqu'il y a une église il y a le pasteur ils sont passés par là et puis le modérateur a dit au pasteur il y a un cercueil le dimanche après la scène vidéo est amolie ils ont dit l'église a bien dit que la personne était mourante à Koufagi déjà depuis vendredi même le pasteur avait dit dans les clips vidéo qu'il était mort depuis le soir aujourd'hui depuis le soir mais aujourd'hui je vous déclare que l'église a dénoncé l'église a dénoncé elle a dit que le corps était déjà en vie la personne en question soit disant Elliot ou Bramston tout ça il y a un combo différent il y a un journal qui s'enquête il y a un SBC ce qui s'est vrai comme on a identifié et puis on a arrêté la personne on l'a identifié comme on est Elliot mais il y a un combo à Koufagi pendant deux jours mais aujourd'hui l'église le porte-parole de l'église a dit que la personne n'était pas mourante voilà pour répondre parce qu'il n'était pas parce qu'il n'était pas parce que l'église est dénoncée en haut il n'était pas à Koufaka à Koufagi il n'était à Yaki déjà à Koufima il respirait quand il venait tant qu'il n'était pas le cercle lorsque le pasteur ouvert le cercle la personne respirait déjà la main bougeait voilà pourquoi je confirme maintenant avec autorité et force que c'est faux le pasteur n'a pas ressuscité une personne morte parce que le vendredi il n'était pas à Koufagi des jours sous pression comme scénario et salami bieneté et comique et au thé à Koufagi il n'était pas à Koufagi sur le clip vidéo vous allez remarquer que la personne n'était pas mort il a set up il a scénario voilà ce qu'on appelle en français scénario en anglais c'est set up just make it up set it up I don't know what to look for now what to look for alors juste pour vous répondre de la télé spectateur mon frère mon pasteur Lilo Kems je crois qu'on l'an avec je salue aussi le petit frère John Guilima avec tout et ma pass là on y voit à Massina l'église et le pasteur a fait que accomplir la mission ou procès si la résurrection donc à tous nos téléspectateurs c'est pour vous dire que les soi-disant messieurs qui a joué l'erreur des mourants n'étaient pas mort par rapport à pression aux médias qui tient comme le boulot 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 c'est pour vous répondre que le pasteur aful qu'on n'a pas ressuscité un homme mort les messieurs n'étaient pas morts par rapport à ce qu'il avait dit since friday depuis vendredi la personne était morte à prier pour nain alors lorsque vous observez très bien le clip en question effectivement la personne n'était pas mort aujourd'hui je vous signale je crois avec la régie beaucoup monna bata salib à recherche pour dire qu'il y a au moins 15 fautes pour dire que ce n'est pas bien préparé c'est qu'il y a au moins 15 parmi tant d'autres la personne qui jouait mort il serait parmi les membres médicaux ministères alléluia caméramen il y a deux ans passé lorsque le pasteur était à un hôpital qui priait pour être mort malade il y avait six personnes beaucoup de gens qui étaient dans l'hôpital celui qui filmait c'est la personne qui a joué mort caméramen entre guillemets messi eliot une autre erreur c'est que tant qu'il y a un hôpital il ne faut pas embomé mais le messi en question ne donne pas signe qu'il a été embomé on est ensemble n'est pas le messi en question ne donne pas un signe qu'il a été embomé depuis vendredi or moutous il y a embomé achan jac apos n'est pas vous êtes d'accord avec moi achan jac apos et puis tu as un coton dans le zolo et puis quelque soit de manière qui a joué toujours mout dans le morgue dans le temps il y a l'hôpital il y a l'hôpital il y a l'hôpital pour votre informe en Afrique du Sud ceux qui mout a joué ce sont des erreurs après l'investigation ils ont compris que non ça c'était une fausse résurrection c'était une fausse réaction c'est parmi des erreurs pour dire que c'est le salam à qui bien une autre erreur c'est que soit disant la famille moi aussi la fille qui prétendait jouer un rôle avec son girlfriend effectivement c'est ça c'est son girlfriend copine il y a un bain qui a un bain quand il y a un bain qui a un bain il y a un bain un bain pendant des jours tu seras toujours joyeuse mais ce sont des erreurs c'est les erreurs la résurrection les gens qui sont les morts qui sont là-dessus n'est-ce pas chers téléspectateurs ils n'ont pas pas une autre erreur que les gens font des investigations par rapport à la résurrection chers téléspectateurs ils n'ont pas les membres de la famille tant les pasteurs prient pour dire les gens qui sont l'esprit qui sont des les gens qui sont les dans l'esprit «get up » «teleua » «teleua » «teleua » «teleua » «faimie » «on les gens Eles trabalhavam em um lugar onde nós somos, mas na realidade é isso. andou na outra errada e a uma Matouka de Corbirão homof Hyakina é o Campagnones foi aquele em campamento. Mas então eu tenho que fazer um objetivo de ir para a Macbemba de ir para a Iglesia. Quando eu estou vendendo uma casa, a minha família smallou o papai. Temos curiosidade de fazer a televisão que me chamasse e coloquei no número de telefone. Se inscreva no canal e ative o seu programa, porque a diretriz está no salário, ele está nos carregando no bureau. A gente vai registrar, você vai fazer isso. E depois você vai realizar esse dia, sejam as erradas. Isso são os escenarios que são o cenário, onde há uns ditamentos, no tele-explicador, há um dialogue, tinha que falar com o salário, só para conclarir que se é verdadeira, se a pessoa está resistindo, é uma pessoa não foi ressuscitada Porque a igreja a denunciado, a pessoa não era morta A pessoa não era morta A pessoa não era morta Mas a câmera não era E a gente disse que era Salama Então, quando nós falamos Tem gente que me chamou ao través dos Estados Unidos Na Europa, Na Austrália, tudo isso Quando eles falaram, eles falaram Para me dizer que Salama, ele precisa respeitar Quando você tem serviteiro Nós fazemos nosso trabalho Quando há um problema, nós não vamos guardar o silêncio Nós vamos denunciar, se for denunciar Nós vamos apreciar, se for apreciar Mas isso mesmo, nós vamos dizer Que a gente não é tocada, mas é justo Quem é justo e quem é ruim Isso é um outro dossi que eu vou receber Os homens de Deus Na Kata, Platão, Nangana, Micra, Boloa De forma que nós discutamos juntos Para o momento, você não sabe as consequências O e Salama, Minitou Na fronteira, eu estou saindo Eu estou saindo, eu estou entrado Eu vou dizer, eu estou aqui no transport Quando eu estou saindo, eu estou aqui no transport Eu estou aqui no Sud-African Eu estou aqui no credito, eu estou morrendo no menos de 3 dias Eu estou aqui no mamãe, meu pai, meu pai, meu pai Eu estou aqui no igreja Eu estou aqui no templo, eu estou aqui no profeta Eu estou aqui no profeta Eu estou aqui no igreja, eu estou aqui no business Eu estou aqui no profeta Eu estou aqui no pastor Eu estou aqui no mamãe, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Eu estou aqui no papo, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Eu estou aqui no mamãe, meu pai, meu pai, meu pai Eu estou aqui no mamãe, eu estou aqui no mamãe Eu estou aqui no Mixico Eu estou aqui no particulo Eu estou aqui no Griffith Seja bem a priada a do pastor Al Floucao, antes de ressuscitar esse pêta. Olha a priada, a bem. Essa priada glorifica o Dieu. Se que ele reconhece que é Jesus que l'a envoyado, que l'a dotado de seu ministério. E essa priada é centrada sobre o homem, o egocentrisme. Uma priada egocentrica para se fazer ver, se pêra attirar, se pêra logê, se pêra louê. E atirar a gloire, c'est ça que l'on appelle idolatrie. C'est ça que l'on appelle idolatrie. N'est-ce pas? Or, Jesus avait dit, salar pode, batuban mônei ke yuzan zam. Bandei ma ke yondo otindanga. Pou kumboneuz alokoumo. E rappelez-vous, lorsqu'il a dit, Lazare sort, Lazare était sorti. Errer moussou chassien era résurrection, bandei conara bolanda, obo zolana raseudobana bakomante, boussalam, obo jutete. Errer moussou chassain potou dima gaza résurrection lokoutate. O mestre que morreu lá entre guillem e ele é revenu à la vida. Lázor, quando ele era revenu à la vida, o que Jesus disse? Deliais-les e deixe-les fazer o quê? Mãe Francine, Jesus disse já 11, eu acho 11, 44 ou algo assim. Deliais-les e fazer o quê? Laisse-les partir. Mas esses mestres lá, esses pequenos que jogaram morreu lá, ele é revenu na cerca, e depois cerca o próprio. Então, quando você formou as athens, há dois-nos, e depois, se vê em uma coisa. Quem não quer dizer, 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 não quer dizer. Não quer dizer, não quer dizer, o que a questão do que Jesus disse? Jesus disse de tê-lhes e deixe-lhes partir. O pastor tinha dê-lhes, até que ele deixe-lhes partir. Não, não, nós não passamos para o que ele faz para ela, Novamente, nós vamos nos rosar. Nos livros de gana, o que nós vamos vendermos aqui. Bom, como você vai fazer isso, nós vamos fazer isso. E depois, você vai ao finalizar na praça, aqui, você vai a chips, você vai a loça, você vai a milho, você vai a filhos, não vai a milho de casa, e depois você vai o salado. Você vai a dizer, olha, olha, olha. vamos você devem sair e aí você vai sair eu vou falar aqui tem aqui aqui tem aqui aqui tem aqui 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 A pessoa que disse que ela reconhece ela conseguiu, como eu posso reconhecer ela? E a sua amiga, disse que ela conseguiu. Ela conseguiu reconhecer ela, ela conseguiu sua amiga. E quando ela conseguiu, ela conseguiu. Mas não, não, não. Ele não conseguiu. Eu soube, eu soube, eu soube do ICBC, Isso significa que são elementos que testemunham que são falsos e falsos. Isso é um problema para a igreja congola, para os pastores estrangeiros, em geral, e para os pastores congolais, em particular. Queridos telespectadores, meus amigos, para o momento, desde que você está aqui, um pastor nigérian, tem um problema com violação, um pouco de violação, um pouco de violação, um pouco de violação, um problema com o trafic. O segundo elemento, o pastor Bouchiri, o pastor Bouchiri, o pastor Bouchiri, o pastor Bouchiri, o pastor Bouchiri do restaurante. O pastor Bouchiri, o pastor Bouchiri, o pastor Bouchiri? Tem de três pessoas que назывam uma igreja, edia, Vendredi, samedi, dimanço A bomba Para a gente que vi a família Porque a gente que não tem aqui na igreja Jusque lá, é como? Não, 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 desde que na igreja A gente tem que não tem que a bomba aqui A gente tem que na cota Na cota tem que a gente que eu digo Eu sei que a gente que a gente Viu na Zorango E eu sei que é que a gente A residência operada na Cache Afrique do Sul Mas não é o problema E eu sei que eu doutor Que é um miracle que eu Eu sei que ele que 5 anos na prisão A Futibele, ele tem 100 mil rend Ele tem que se dizer, Maribouchiri 100 mil rend 100 mil rend C'est presque 10 mil a quelque chose de dollars Como assim Você comprenais o seu danger? Ele faz o que há 4 meses no próximo Para o momento, o Talibas Compte A salário que a cada mês Tinha 15 milhões de dollars Chaque fin do mês Prophete Povereza na Malawi Povereza na Afrique do Sul Ele tem 15 milhões de dollars Tudo isso vai fazer E como é o suspect Toda a fiebre do Sul Agora o corpo de Cristo Está entrando Estre attaqué Boulversé Agora nós temos Uma résurrection Que vem do neé Como assim Alguém me disse Que o papá É o pastor É o que é o que é Porque quando nós observamos A vida de nosso bem-aimé Notre pastor Alfa lukao Tudo isso que o mundo Ele já Ele tem 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 Tem Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Olha Mão Para sua informação. Porque Al-Foucau, ele tem ao menos 5 mil membros. Son programa é difusado em quase todas as redes sociais. Public, tanto que privado, ele tem uma rede pública, uma rede chrétiena, ele está aqui. Ele tem muito dinheiro para os médias. E ele tem também sua rede própria. Como ele está aqui, ele está aqui. Eu tenho uma profissão, uma demonstração, tudo isso, AMTV. Aleluia Ministro Internacional TV. Ele está aqui cada dia. Em minuto, ele está aqui cada dia live. Ele tem quase tudo. A casa não falamos nem nada. O bem material, ele tem. A glória, ele tem já. Porque ele tem uma rede de igreja. O presidente, ele tem um grande, ele tem uma rede de igreja. O que ele queria ainda? O que ele queria ainda, quer téléspectador? Um amigo me dizia, não, 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 não. Eu tenho muito respeito com os homens de Deus. Mas eu tenho muito respeito. Eu respeito. Você compreende que meu idioma é um insulto, porque não é nosso dever. Um povo de Deus. Mas nós fazemos análise para revelar o povo de Deus. E mesmo os paíos começam a doutir de Jesus. Você compreende? Então, nós temos muito respeito sobre os homens de Deus. Mas, Jesus havia bem disse. Você vai reconhecer por esse fio. Agora, isso são as obras que nos pousam a dizer o que nós dizemos agora. Então, é para dizer que, quer téléspectador, tudo o que aconteceu aconteceu, eles estão no escenario. Mas, nós temos uma banquete. Quem é que está lá, nós temos uma melódia na pritória. Quem é que está lá, nós temos uma banquete. E何 anos, eu tenho certeza. Nós temos um pouco de dengue, a desvastou. A desvastou, a desvastou, a desvastou, a desvastou, a desvastou. 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 Mas, são des cenários. Puremente vrai. O que ébola, se tivesse dentro de um micróleo, não é contra a desvastou. Ou a de Deus. É contra as práticas que se fazem para atirar a massa. Nós estamos juntos. É contra as práticas que se fazem para atirar a massa. Para ganhar o quê? E a donado o quê? A ajoutado o quê? Para o que? Porque a verdade, Selon a Bible, É o miracle que é para os paíens. Nós temos que dizer, Eu não sei o que é o que eu tenho que dizer, É que é isso, É que é que há um circo, É que é o que é o cidadão, É que é o que é o que é que é o que é o que eu tenho, É que é o que é o que eu tenho que dizer. Mas os que os miracles, Eles podem tourner, Se não esses muitos, É que é muito. Essa é muito, É que é o que a Bible, É que Deus não compartilha jamais a sua glória Com ninguém. que hoje para nós, pessoalmente, Jesus vai contraper, Deus vai irritar, isso são as dois-nos que nós vivemos. As consequências, o pessoas que estão passando do gêmio, o pastor do sul, para terminar, também está a manutenção, o parú, tem o parú, para fazer uma reglamentação de Deus, ou seja, a iguí. O pastor, hoje o povo é a ponta águila uso de costas e pições de pastor étranger todo mundo da pastor monti en boca hoje o sud africa selva bêti zoana mas são o plus expressão trajeto é na boca bateu poder mais mesmo rangi metramos twistiam tombo sabo senario tombo sama cambo e com lak ela meer baça do fricara até no base não baio mr maracóuevau moca meu miracle Não é assim, não é? Não é assim que Jesus não é doutor que o ministério está na casa do pastor. Se você está estrangeiro. Então, se você tem uma reglamentação que tem des iglitas, se você tem um pastor que vem de l'étranger, não é registrado, vamos fermer isso. Então, vamos fermer isso. Então, vamos fermer isso. 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 Isso são as mesus que, de repente, não é, o fim de ao isso são os maiores. Mas nós estamos fazendo isso, porque não é reglamentação. Quando a gente desistiria de Rwanda, ele não se faz com as escas de Deus, mas de escola que ele já está vendo a primeira gente, mas de bastidores que eu já faz um pastor, ele já tem na minhaругa, ele já faz um doctorat, como isso é um positivo, você quer que as mesus possam chegar à sua fila do sul? Mas como as pessoas vão te fazer? As pessoas vão te fazer? As pessoas vão te fazer? As pessoas vão te fazer pra ir para a origem? Mas essas pessoas vão te fazer uma Stone, Não, não. Quem sabe quem jogou o papel para salvar a família? Como Al-Fulka? Eu disse, não sei, você me disse. Sim, ele disse isso. De outro lado, a manoeuvre à a Résurrection. A lado que eu soupe, Al-Fulka é o combate. O conflito entre nós, nós passamos na Propheta. Nós temos aqui, 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 nós temos aqui. Nós passamos aqui, nós temos aqui. Nós temos aqui, 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 nós temos aqui. Nós temos aqui, nós temos aqui, como dizemos aqui. Para dizer aqui, eu não sei. Eu não sei. O conflito entre Al-Fulka ou Al-Fulka, o Profeta Bouchiri. Isso é um interlocutor, um interlocutor que me escreveu isso. Nós temos aqui, nós não sabemos. Porque 5 pessoas já disseram que eles estão aqui, Al-Fulka ou o Tuche. Porque, apparecemente, nós temos aqui um conflito entre nós e o Léon. Aparecom. Aparecemente. Aparecemente. Eles End negotiation. Ele parece que eles têm um conflit. Ele parece que ele alguém tem que ir Peyramar e o Tuche. Al-Fulka ou o Tuche Muito Então, o ministro do Senhor, os filhos de Deus, é o tempo, o tempo está chegando para nos levantar, o tempo está chegando, o tempo está chegando para nos levantar, o tempo está chegando ao pastor Al-Flucau, para abrir os olhos, ouvir os olhos ao serviteiro de Deus, para saber que é o tempo que Deus vai expostar, que trabalha no coucou, é o tempo que os filhos de Deus que vocês são fanáticos, Isso é nosso pastor, isso é nosso papo, deadline, 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 constantemente, como respeita o pastor? Tu tens mais respeito de teu pastor que de tua marido a casa, se você vai dormir, não, 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 não tem uma igreja, mas esse pastor, nosso pastor, é bem, Isso é muito perigoso. É um avertimento para dizer que os filhos de Deus, você deve ler a palavra de Deus, ser ensinado, ser bem educado, ser bem insolvido da palavra de Deus, comer a palavra, ronchar a palavra, dormir com a palavra, ir à escola bíblica, aprender a palavra, ir à estudar, estudar a palavra de Deus. Você deve estudar a palavra de Deus, e a palavra, que seja o nome do que eu fosse, você deve fazer isso. Você vai dizer, seu pai você ia te dar. Nesseis, o chrétien é o mesmo? O chrétien é o mesmo? São testos no chrétien. O chrétien é o mesmo? Quando nós recebemos a um apóstolo. Quê que eles fizeram? Eles estudaram isso que eles pediam para a palavra da palavra de Deus. Mas lá, os serem, os irmãos de Deus... A Bíblia não lisa mais a priado. Essa é a rapha de prio para nós. A Bíblia deve ter usado. não há cartão que não há papéis, mas o telefone, não há o telefone, não há o telefone. E como agora não, nós entendemos que o professe, o que você quer dizer? O professe, é algo sobre mim. É algo sobre mim, papá. Dê, diz, é papá, é algo, é algo. Não, 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 ouvre a palavra, lir a palavra. Você tem a Bíblia? Hein? Você tem a Bíblia? Você tem a professe de lá? Quem aqui está? Você tem aду? Rebekah? Você tem a professe? Rebekah disse que era uma grande solista. Eu não tenho condições de mim, não. Eu tenho uma coisa que assim chamam nossa com a Bíblia, que era uma pessoa que era uma pessoa, não acense de mim. Rebekah disse que era umaose. Oh, Jesus? A minha mãe disse, Jesus? Eu tenho 10 demais, mas depois, Deus tem tempo na Bíblia? Ele se contém por seu milagre! O meu filho de Deus, sé, dá, ele te deve se rever! Seja que nós ainda temos uma ministra de internet, todos os dias estão aqui dentro da igliz, eles estão aqui. Eles estão aqui fazendo o termo de termos, como uma études bíblicas, eles estão aqui, para que eles tiverem, eles estão aqui na nossa vida. Para clôturar, o Senhor disse, no tempo de fim, não tem tempo, não tem tempo, eles não estão aqui. Eles estão aqui, eles têm prisão para atirar a massa. Agora, no tempo de fim, eles vão ver com o tempo de fim, os mais não só serão farfarão, nós vamos dizer que eu sou eu, eu sou eu Jesus, mas eu que eu sou eu sou o grande futebol aqui, nós temos aqui a gente do que. Nós temos aqui o ministro da Eternia, nós temos aqui, nós temos aqui com a gente, nós temos aqui no joão, não temos aqui com a gente, não temos aqui com a gente a gente a gente, não sabe? Não, não é? É isso aí, é uma pessoa que o gente é rico, ele é um milionário, um business nós estamos vendendo isso aqui, é uma gente que tem aqui. Nós temos aqui a gente, porque nós temos aqui? para se expostar. Contente-te de la montaña, de la présence de Dieu. Nós estamos prudendo para os jovens, para os congérios, para os pésos, para os cancés, para os cancés, para os cancés, para os filhos, 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 para a presença de Deus, porque Deus agiu ainda. É bom que você é, Cris? Nós estamos comendo a salatão de nós. Mas nós estamos comendo que nós estamos comendo, nós estamos comendo a debate. Temos comendo, deixe-vos abisso. Para terminar, Nós estamos comendo, As pessoas que estão tentando de mimar. As pessoas que estão tentando de identificar pela polícia, identificar os que estão aqui, para ser aqui. A gente vai para ser aqui. Porque você não sabe como se vai para ser aqui. Entendeu? Passe a sua palestra. A gente não vai me dar lá. A gente continua a procurar a gente, em vez que você vai pra você. Ele continua a procurar. Ele continua a procurar, fazer seu trabalho. Como se fosse aqui. Ele não quer. e tali que tu étais continué na e você comprenação continuou na outra mas entretanto bandecou l'enquête se tentou de continuar a conversa só vai continuar chers telespectadores eu acho que eu tenho muito dito mas eu vou te dar o essencial o que você deve retenir não é só? mas francês não tem como é o pessoal da Kanda mas o salão é sócio é o cenário é o blog de Digno é o nome da Imanapolê não é o nome da bandecou 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 não é uma igreia não é que nem da bandecou masнизada 사람�amos numas nós teremos uma vida que conhecem a verdade amanhã é paixão adorado as a pastor é a que você quer algo tem que ser um pastor que você quer para fazer se deixar de uma inquéid guarantee se deixar de uma rhythmicidade se deixar de uma sn step 何ém se deixar de uma pessoa se deixar de uma pessoa se deixar de uma provider e aqui vocêiende não seu nada os pontos têm uma obediência pra te pedido nós fostuschal que você padora se disser e está você solicitou vocêorg αν o ministério ? diz, n'est-ce pas ? Eu como estava antes. Entre Pierre e o diabo. Não é mesmo que Jesus tem que nosso pai. Que que Jesus tem que chassou entre Pierre e o diabo? Que que Jesus tem que chassou? Jesus tem que chassou o diabo e não tinha que chassou o diabo. Jesus tem que dça rir de mim Satan. Ele não disse rir de mim Pierre. Quando ele estava tal, ele estava tal, que ele estava tal, ele estava tal, ele estava mal de si! Ele estava tal, ele estava tal, ele estava tal. Essa é a-t-a-t-il e a-t-a-t-il? Para terminar, na nossa sociedade, na nossa Cônia, na nossa Cônia, na nossa Bimba, na nossa Répéter, por isso é a resurrection da Ali. Al-Flukao, o pastor Al-Flukao, não a ressuscitado alguém. Foi um escenario que foi feito. O Messias en question não estava morto porque vinha na cerca e bougeu. L'Église disse que ele estava sempre com a procédado à procédar. vocês compreendem? então não sois prontos continuez a crer em Deus Jésus é sempre sauveu Jésus é sempre Senhor Jésus é sempre o mesmo hoje, hoje, eternamente Jusqu'aujourd'hui ela sempre tem vossos de verdade ela sempre tem vossos também tem vossos e até a verdade agora tem vossos Eu vou falar sobre o que é o Saúl. Como é o Saúl? Eu vou passar no profeta para o tronco. Eu vou passar no profeta Saúl. Eu vou passar a Tika, você está aqui! Eu vou passar aqui. Olha. Obrigado, professor, professor, professor. O White Cloud Campus. A Nassot Riva. Nespa? Centro de Moura Bien. Nós vamos aprender inglês. Nós apenas precisamos de estudos. Como se chama? Porque o plano de curso, o professor, 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 prof. O Lato Riva. Se o plano de professor, o que a gente tem aí? Numeroi zóla para o título. Nespa? Ouza. O plano de curso. O plano de curso. E nós podemos aprender inglês. Três meses, três meses e durante seis meses. E nós podemos aprender inglês. O plano de curso. O plano de curso. É uma dasasordenadas. Tem o gober da língua para a África do sul para o o Tango. O plano de curso. O plano de curso. O plano de curso. Nós temos uma ideia de facilitar tudo na visa de estudos. Uma ane, dois anos, três anos. Isso depende do tempo que nós estamos nos estudos do Sul. Obrigado por B.B.C. de Bojjobu. Obrigado por Itaca Irene. Obrigado por Capim Anakati no Canadá. Obrigado por Pastor Samuel Luzing. Que nos preparamos para o nosso filho no weekend. Que nos convidados por Pastor Belé. Obrigado por nós. Obrigado por Bomberba e Banu A Inel. Obrigado por there, Silvagwe, Silvagwe. da Zahlö Mbwaka. Tération de Jesus de Deus, eu prematuremente me mabuaka. Esper as mudanças! Esper as mudanças! Eu gabi aspas! Esper as mudanças! Eu abeti aspas! Eu te assisti em Fort välcillas! Eu te assisti em Fort välватava na cidade! Eu te assisti em Fort väl wouldn't! Eu te assisti em Fort välvin jew irmãos... Eu te assisti em Fort välidad? Eu te assisti! Eu te assisti. Eu estou assistindo nós Temos. Eu estou saado de vocês também por vlogar. Eu assisti em Fort vale agora. Eu sei o que eu fez muito mais agora. Tá lvalha vemos. Muito obrigado. Muito obrigado. o batre e isame imora e bit parce que apenas bat e belé é um bote moinha pé a e a notre frére a unir os etats unis mappela biolo a je suis témoinage vivant na zen a cancer le pastor al-fouca va prier pour moi je suis venu à la fulis pendant trois mois s'il y alokette in a il a prié pendant la cancer longuée na zona etats unis na fin du mois janvier je suis victime nasali témoinage vivant da party apriera faim fluca ou dans tout ce que les gens disent là c'est faux Tu vois, il y a des gens qui témoignent Comme ça, tu vois Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui sont déçus Alors moi, je veux soutenir A tant que humain, a tant que enfant de Dieu A tant que moi, nós somos A bonheur, a pena soutenir a prier Ceux qui ont a alfloukawe a tabernak A la borne A sacan anxionna, nós somos proteger Ceux qui ont anxionna e selou A simba simba, nós somos A tala ralika, moi, nós somos rejujés Nós somos rejujés A tala ralika, 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 nós somos rejujés Nós somos rejujés, não é? Voilà, merci à vous, chers telespectadores Se você tiver des questions à poser, n'hésitez pas A nos écrire, envoyez-nos Nos comentários, envoyez-nos vos commentaires Envoyez-nos vos questions La conversation continue Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup